Vamos retomar a gravação na continuidade da colaboração premiada do seu Reginaldo da Rocha Campos, devidamente acompanhado da defensora pública, a doutora Jane. Na continuidade, Reginaldo, nós vamos tratar do núcleo familiar, assim também denominado na denúncia, na operação perfuga. Este núcleo familiar é composto por duas pessoas, pelo seu Mário Francisco Fialho Cabral e pela dona Vânia Lúcia Cabral. Em relação a este núcleo, tal qual o primeiro que nós tratamos, eu gostaria que, da mesma forma, o senhor nos relatasse por que da indicação dessas pessoas, desde quando, se elas iam trabalhar, se havia algum favorecimento para elas e para o senhor, nesse sentido. Por favor. Com relação a dona Vânia, ela já foi, desde 2009, se faz a memória, ela integra o nosso gabinete. O senhor poderia dizer, quem são essas pessoas? Quais são os vínculos que elas têm com o senhor? É, vínculo familiar. A Vânia, ela é tia da minha esposa e o seu Mário é pai da minha esposa. Então, eu convidei a Vânia para integrar a folha do meu gabinete, nessa data, creio em 2009. E ela é uma pessoa que me ajudava a nível mais individual, assim, particular. Ela não atuava como uma assessora de política, ela fazia mais um trabalho particular mesmo, nesse sentido de, quando fazia reuniões ou alguma coisa, ela fazia comida para as pessoas. Então, era nesse sentido. Mas eu também fiz, para ajudar ela, coloquei ela na folha e ela também nos devolvia, ao longo desse tempo, parte do salário dela, que era para ajudar. E os projetos sociais que a gente desenvolvia na época, ela, então, ela tinha esse conhecimento de que parte do que ela me repassava era para fazer esse atendimento, essas ajudas que a gente fazia. E eu, da mesma forma, também o seu Mário, meu sogro. O seu Mário já é diferente dela e ele já me ajudava mais, assim, para onde eu precisava ir. E ele resolveu problemas para mim, ele sempre estava disposto, presente, me ajudava em muitas frentes. Então, ele também era um desses assessores que não ia na Câmara, assim como ela também, não ia na Câmara. E só iam quando tinha algum evento que eu convidava, ele ia, mas não era aquele evento da Câmara como específico. Eram outros eventos que tinham na Câmara, eventos partidários, políticos, e aí ele estava presente. Quando que o Mário entrou? Qual foi a data de admissão? Na Câmara, o seu Mário entrou dia 2013, se não me falha a memória, 2013. Houve interrupção do contrato deles com a Câmara em algum momento? Não, não. Não recordo do seu Mário e nem dela. Pode ter havido, mas muito rápido, assim, alguma coisa. Os cargos que eles ocuparam na Câmara, tanto o seu Mário quanto a procurar a senhora Alconia, quais foram? Alternava algumas vezes, alternou, no caso do seu Mário e dela mesmo também algumas vezes, cargo de assessora e cargo de chefe de gabinete. A mesma situação com o seu Mário? Sim. O senhor, parte do salário desses dois servidores, do seu Mário e da dona Alconia, retornavam ao senhor? Sim. Mas eles chegavam a ficar com parte desse salário? Ficavam uma parte. Uma parte. Qual seria, aproximadamente, esse valor que cada um ficaria? Mil reais. No instante, era devolvido ao senhor? Sim. E, retornando, o seu Mário e a dona Alconia nunca exerceram, então, os cargos de assessores parlamentares? Não. Era assessor particular meu mesmo, mas não na Câmara. Eu reconheço que eles não iam. Poderia até falar, eles confirmar isso e tudo, mas não houve isso. O senhor chegou a utilizar parte desse dinheiro que retornou ao senhor para pagamentos de contas pessoais? Sim. Cartão de crédito? Sim. Energia elétrica? Sim. Me diz uma coisa, Regina, como é que funcionava essa questão das férias dos seus servidores, em que você ficava com ou parte ou a integralidade desse dinheiro? Alguns álbuns foram captados nesse sentido. Certo. E eu gostaria que o senhor explicasse como é que isso funcionava. O senhor pedia para ver, para quem vê, como é que funcionava? O gabinete solicitava pelos servidores, cada servidor fazia o seu requerimento, e o gabinete encaminhava para o RH para autorizar o pagamento das férias. Então, geralmente é o vereador que se reporta também ao presidente para pedir as férias dos servidores do gabinete, e no meu caso, nesse início do ano de 2017, nas escolas de telefone, eu pedia para eles solicitarem por escrito e falava com o chefe de gabinete, o próprio que eu entro do RH para autorizar as férias dos servidores do meu gabinete. Certo. A saída do senhor Mário e da senhora Vânia da Folha de Pagamento da Câmara, ela ocorreu por qual razão? Por conta de não parecer. Foi uma maneira que eu tirei, porque, como eles eram meus parentes, eu achava que não era errado tê-los, achava que não tinha nenhum problema, já que ele não era diretamente ligado a mim, e sim a minha esposa. Então, com a repercussão na época do nepotismo e tudo, eu achei melhor tirar, porque o delegado estava solicitando a lista do meu gabinete e eu não queria que fosse o nome deles. Então, foi com essa finalidade que eu tirei. Mas o senhor tirou do seu gabinete e colocou em outro local na estrutura da Câmara ou tirou da Folha de Pagamento da Câmara como um todo? Tirei. Nessa ocasião, ele saiu, ele, ela, a Nambânia, a Valdirene e o Pedro Valdirene, na época, eu recordo que ele foi para a estrutura. Mas, precisa ser esclarecido, a saída deles, a saída deles, foi razão desse nepotismo, desse uniforme, ou porque o delegado estava investigando a questão de servidores que recebiam sem trabalhar? É, nesse sentido, do que o delegado estava investigando e também porque ia parecer que eles eram meus parentes. E houve ofício da polícia para a Câmara perguntando a relação dos servidores vinculados ao seu gabinete? Sim. Aí, nessa resposta, os nomes deles não constaram mais? Não. Certo. Só me esclareço uma coisa. Nesse ofício que o senhor está falando que foi respondido a pedido do delegado, houve a geração do ofício 038, que foi endereçado ao delegado Cricivil, o delegado Castro, e foi respondido pelo atual presidente da Câmara. O ofício data de 24 de abril de 2017, por 258 dos autos, o estado dos autos. E lá tem, constando que os servidores que compunham o seu gabinete seriam Maria do Socorro, Raquel da Costa Pia, Samuel Fernandes, Alcimar Reis Gomes, Estéria Linete, José Carlos Lima Lopes, e Elane Vitor Amaral. A confecção desse ofício, como foi que ela ocorreu? A resposta foi do então presidente da Câmara, Antônio Rocha. Houve uma combinação do senhor com alguém da presidência para poder responder isso? Ao saber que o ofício desse ofício, me reportei ao chefe de gabinete, o presidente, e tinha falado com ele também, com o Antônio, para ele falar com o pessoal da administração, para que eles pudessem, de alguma forma, estar nos ajudando a fazer essas mudanças. E foi como ocorreu. Mas quando o senhor teve essa conversa com o atual presidente da Câmara, Antônio Rocha, Nessa conversa, o senhor chegou a mencionar a ele que precisaria retirar o nome de assessores? Não, não. Eu não falo. Não cheguei a falar para ele. E qual seria essa ajuda que seria dada ao senhor? Só para fazer o encaminhamento mesmo, ele não tinha essa informação. O vereador, né, de que teria que mudar nomes e tal. E o chefe do gabinete que o senhor se reporta seria quem? O doutor Ezequiel. Ezequiel. Ao Ezequiel, o senhor chegou a informar que precisava substituir servidores ou retirar servidores do seu gabinete? Sim. Falei a ele que eu já vinha pensando em fazer essas mudanças mesmo. Ele não sabia, nem sabia que era parente, não tinha, disse que eu precisava fazer umas mudanças nesse mês. Foi dessa forma que então ele autorizou que eu fizesse as mudanças no RH. Assim, em nenhum momento ele sabia que tinha pessoas ligadas a meus parentes ou alguém que eu não queria que fosse para a delegacia. Em nenhum momento eles ficavam sabendo disso. assim, não sabia porque eu não me informava, não queria que ninguém soubesse, né, naquele momento. E de que forma chegou esse ofício ao senhor? Quem foi que lhe deu ciência desse ofício do delegado questionando as pessoas do seu gabinete? Foi, eu recebi uma ligação no meu gabinete. Tinha chego um ofício lá na Câmara. E que eu fui lá e perguntei para o diretor da casa se tinha chego. Quem seria o diretor? O senhor Sambro. E ele também não tinha conhecimento ainda, ele procurou saber, verificou lá e depois ele me mostrou. Mas esses nomes aqui, que constaram nesse ofício, foram passados pelo senhor? Foi depois que foram feitas as mudanças, né? Foi feita por mim essas mudanças, assim, foi sugestão minha. Reginaldo, do seu gabinete, das pessoas ligadas ao senhor, quem é que sabia dessa situação da Vânia e do seu marido? Talvez, podia até saber, mas eu não falava. Nunca falava. O Samuel sabia? Samuel Fernandes? Não. Ele poderia até saber, mas não foi a mim, que estava na folha. Não tinha necessidade de falar, nunca falava. O Andri o sabia? Talvez, poderia saber, assim, não tenho essa informação, essa lembrança, inclusive ele fala que sabia que eu tinha falado para ele, talvez tivesse falado também. O senhor não recorda? Não, não recordo, mas talvez sim porque ele falou o que eu falei, mas não tenho essa lembrança na minha mente, porque eu tinha falado. Ok, então, desde 2009, quando a Vânia foi admitida, e desde 2013, quando o seu Mário Fialho foi admitido, esse esquema era feito, o senhor ficava com parte ou integralidade do salário deles? Sim. Alguma vez eles questionaram o senhor? Quem? O seu Mário e a dona Vânia? Não. Não? Eles exerciam alguma outra atividade? Também não. Também não? Ok. O senhor tem noção de qual foi o valor mês que o senhor ficava com parte desses salários? Aproximadamente de 2.000, 2.500. De cada? Algumas vezes sim. Ok. O senhor, encerrado esse núcleo, o senhor tem alguma coisa mais a falar desse núcleo familiar? Não? Encerrado esse núcleo, nós vamos para o terceiro núcleo. Eu queria pedir a venha permissão, olha, dizer do meu mais profundo arrependimento de erros que eu cometi, de pessoas também que eu levei a cometer, eu queria pedir perdão primeiramente a Deus, minha família e todas as pessoas que me amam, que eu feri com minhas falhas e quero agradecer a Deus. Porque a Bíblia diz que, em Provérbios 28, 13, que confessa as suas transgressões, aquele que não confessa as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, eu estou muito arrependido do que eu fiz e é isso. O senhor se sente a vontade para continuar? Vamos lá. O terceiro núcleo que consta da denúncia foi nominado de núcleo religioso. Desse núcleo consta o senhor Samuel e a senhora Edivanis, o Pedro Valdinei, a Esther e o Elie Cruz. Vamos começar pela Esther e pelo Elie Cruz. Quem eram essas pessoas, quais eram as ligações delas com o senhor? Em que momento algum desses dois ingressou na Câmara? Quem ingressou? Com que propósito se trabalhava ou não trabalhava? Esther e Elie Cruz. O senhor Esther é uma pessoa que é uma grande amiga de muito tempo. assim como o Elie também. E quando ela se aposentou, acredito, em 2013, que era professora, eu a convidei para participar, integrar no meu gabinete. E de pronto ela aceitou o seu Elie, um grande amigo, também de outros, assim, já de bom tempo. E pela amizade que a gente tinha com ele também, eu convidei a esposa dele, uma vez que ele já era servidor da prefeitura, servidor efetivo da prefeitura. E ela, por ser esposa dele e também de nossa amiga, e ela pedagoga, eu a convidei para integrar o nosso gabinete à época. Certo. E ela era aquela assessora que nos ajudava, nos representava em momentos, nos projetos sociais que nós tínhamos, realizávamos casamentos coletivos, reuniões com mulheres, e projetos sociais que eram realizados também nos bairros, com esposa que ela organizava. E a senhora Estela era bem presente nesses projetos. Então, eu a tinha como uma assessora, assim, de assuntos externos e que ela não era, assim, não tinha aquela obrigação de ir na Câmara, mas ela me representava, representava o nosso mandato, onde ela ia nesses projetos sociais. Aliás, eu reconheço que, pela desorganização, não havia aquele ponto, que era o meu gabinete. Então, a dona Estela não fazia, ela não tinha essa assiduidade na Câmara, mas eu a tinha como uma assessora. Ela ficou até quando na Câmara? O senhor sabe, não quer dizer? Até. Antes que ela entrou em 2013. A informação que nós temos... Ela ficou até recente agora. ...pelo contra-cheque dela, é que ela ingressou no dia 1º de maio de 2013. Sim. Ficou até até recente. Sim. Uns mais de quatro anos. Sim. O senhor sabe me dizer, nos dizer, quantas vezes a Estela lhe representou em reuniões? Nesses quatro anos? Nesses quatro anos. Participou conosco? Sim. Eu creio que umas vinte vezes. Umas vinte vezes. No espaço de quatro anos? Sim. Certo. Assim que eu estive presente com ela, né? Participando. A carga horária da Câmara dos Vereadores, segundo resolução, ela seria de seis horas diárias ou trinta semanal. Se nós considerarmos esses passos de tempo que a dona Estéia ficou vinculada ao senhor da Inês, o senhor teria condições de informar dela ter cumprido seis horas diárias ou trinta semanal? Ela chegou ali a representar externamente ou fazer trabalhos externos que conseguisse compreender essa carga horária? Bom, eu acho que em alguns momentos até ultrapassar, mas... Chico, poderia esclarecer esses momentos? Fazia projetos sociais, casamento coletivo... Mas esses casamentos coletivos deles ocorriam diariamente? Todos os dias? Não, era duas vezes em um ano. Duas vezes em um ano? Não perdi. Tirando duas vezes em um ano, quais eram as demais ações que ela fizesse que o senhor pudesse entender que ela estaria cumprindo a carga horária dela? Não, eu não quero justificar, doutora, que ela cumpria, que ela não cumpria. Eu já falei que ela não cumpria. Não cumpria a carga horária? Sim. Mas ela não cumpria, mas ela, dentro daquele contexto de que ela era assessora externa. Mas não havia cumprimento de carga horária? Isso, não havia. Seu Reginaldo, quando o senhor fala que ultrapassava a carga horária, seria a do dia? Sim. Às seis horas? Isso. Mas não que fosse durante todos os dias da semana? Sim, isso. É isso, professor? Essa representação que o senhor fala em forma de trabalho dela, era esporádica ou era diária? É... É a representação? Sim. Era esporádica. Era esporádica? A dona Esté, ela é proprietária de uma empresa. Qual é a empresa? Agiliza. Agiliza. A dona Esté, nesse período em que ela esteve vinculada ao seu gabinete, o senhor tem conhecimento se ela se afastou dessa empresa para ficar dedicada ao trabalho de assessora? Ela largou... Não, não tenho esse conhecimento. O senhor chegou a conversar com o seu Eli, que é esposo da dona Esté, para saber se ela havia deixado a direção da empresa? Não, não cheguei, mas quando eu soube que ela tinha o nome dela de uma empresa, eu cheguei a falar com ele que talvez não seria bom que ela continuasse por conta que não era conveniente que ela ficasse. O senhor tomou conhecimento da senhora Esté, ser proprietária dessa empresa, em que ano? Já foi recente, já faz muito tempo. Foi há poucos meses. O senhor mantinha contato telefônico com o senhor Eli? Logo que essa operação começou, o senhor passou a conversar ao telefone com o senhor Eli? Eu sempre conversei com ele. E por que razão o senhor não fez a ligação para a senhora Esté, para conversar com ela, para saber diretamente dela sobre a sua preocupação? Porque eu tinha uma aproximação maior com ele, sempre teve essa intimidade com ele. Seria com o senhor Eli? É, mas era porque a gente tinha uma certa intimidade, que sempre venia na casa deles à noite, ficava até tarde. Então o senhor possuía com eles uma relação pessoal de amizade? Também. Não há, Reginaldo, nenhuma ligação nos autos do senhor para Esté ou dela para o senhor. Há do senhor para o seu Eli e em dois autos, o senhor até fez já menção, em dois autos o senhor preocupado dela estar na folha e ao mesmo tempo ser proprietária de uma empresa. E o segundo áudio, esse áudio que eu me reportei, o primeiro é o 3.9, e o áudio 3.10, em que o senhor fala com o senhor Eli, o senhor pedindo documentos de outra pessoa, porque a situação da dona Esté não era muito aconselhada. E aí eu fiz menção, ministro, de que não há nenhuma ligação sua para o Esté e nem dela para o senhor. O senhor confirma isso? que não mantinha contato telefônico com ela para tratar de algum assunto de trabalho? Sim, é muito raro mesmo falar com ela diretamente, mas acontecia algumas vezes, mas era raro. Certo. Seu Reginaldo, como está depoimento na Polícia Civil da senhora Maria do Socorro Souza de Moura? Foi sua assessora, a senhora Maria do Socorro? As folhas 6.6.2 dos autos. Vol. 4 do inquérito policial. Do inquérito policial. Por ocasião da oitiva dessa senhora em sede policial, foi questionado acerca da senhora Esther Vinente. E o delegado fez a seguinte pergunta, que perguntado se conhece Esther Vinente Silva, respondeu que sim. Que Esther Vinente apenas comparece na Câmara nas sessões especiais convocadas pelo vereador Reginaldo Campos, as quais ocorrem aproximadamente três por ano. Que Esther não frequentava a Câmara regularmente e tem certeza disso, pois acredita que Esther fica na genisa marketing todas as manhãs, desde que é a proprietária da empresa. Que após o início das investigações, o cerco se fechou e Esther começou a aparecer de vez em quando na Câmara. Que perguntada o que Esther Vinente fazia na Câmara respondeu que não fazia nada, apenas fica lá para passar o tempo e nem chegava a ficar todo o tempo. Que no final de maio para início de junho de 2017 foi colocada uma câmera de vigilância bem próxima ao gabinete do Reginaldo Campos. A senhora Maria do Socorro ela trabalhava efetivamente com o senhor. Ela não conhecia pelo depoimento a querido a senhora Esther Vinente, salvo quando a operação ocorreu e a senhora Esther passou a comparecer à Câmara. Qual é o senhor que recomendou a senhora Esther a ir à Câmara? Sim. O senhor recomendou? Só ela ou outros servidores? Todos os outros que para que naqueles momentos que estava tendo a fiscalização pudessem vê-los. o senhor quando contratou a Esther o senhor a contratou para que o dinheiro do cargo de assessora fosse passado ao seu esposo ao seu Eli já que o senhor não poderia contratá-lo considerando ele ser servidor do município? Não. Eu apenas quando falei que ele era servidor do município porque todo mundo fala que ele que ele pega o dinheiro dela porque era ele que trabalhava. Mas não era. Ele tinha ele tinha o trabalho dele e ela também. Quando eu ia na Casa do Ivo a gente conversava dos projetos que tinha realizado durante um ano com ela. E ela era bem próxima da minha esposa. Tinha um grupo de WhatsApp que eles se comunicavam com frequência. Então eu tinha ela como nossa assessora uma das minhas assessoras mas não tinha aquela intimidade realmente assim do dia a dia. E havia ela realizava o trabalho quando era preciso. O dinheiro então não era destinado ao Eli? Que eu saiba não. Ela dava uma interrogativa dela mas eu não. O senhor nunca conversou com o senhor Eli no sentido de combinar esse sentido não. Reginal se o Eli não trabalhasse na Prefeitura o senhor o contrataria ao invés da Dona Estéca? Talvez. o senhor não contratou o Eli e sim a Estéca porque o Eli não poderia já que ele já tinha um vínculo funcional com a Prefeitura? Sim. Também ele já tinha né? Mas ela como eu falei ela foi aposentada e tinha ela é da Goga uma pessoa muito dinâmica então eu tinha ela como uma pessoa importante no nosso mandato. o fato de ela trabalhar e o senhor diga se sabia se ela era proprietária ou não da empresa agiliza o senhor sabia? Sim passei a ficar sabendo aí de um tempo o fato de ela ter uma empresa isso fazia com que o senhor não cobrasse que ela fosse diariamente à Câmara? não ela como alguns assessores não ia porque eu não cobrava mesmo o senhor eu me reportava diretamente a eles a Maria do Socorro comparecia de forma regular e permanente no seu gabinete sim e por que a mesma exigência o senhor não fez em relação à senhora a dona Esté porque a Maria do Socorro ela cumpria o que eu já precisava que fosse feito a nível de Câmara e a dona Esté ela era mais na área social que a gente já tinha para desenvolver os trabalhos mas o senhor faz atendimento ou fazia um atendimento não considerava o número de pessoas que procuravam gabinete o senhor já relatou que as pessoas iam em busca de ajuda não é isso? é mas era assim iam em busca de ajuda mas nem todas eram ajudadas isso é um contexto e a dona Esté não seria útil ao senhor do seu gabinete para trabalhar com esse público? sim mas era suficiente lá que a Socorro atendia com a Raquel e a outra Raquel que é trabalha trabalhava com ela hoje se o senhor conseguia um mas a dona Esté ela não era assim ela não dava expediente na Câmara o fato dela não dar expediente mas ela realizava algum trabalho externo no senhor no aspecto da atividade parlamentar que pudesse dizer que ela estaria cumprindo uma carga horária ou ela possuía liberdade para ir para a empresa fazer outros assuntos de interesse pessoal ela tinha liberdade não havia então regularidade de prestação de serviço a Câmara não se hoje o senhor estivesse no cargo de parlamentar o senhor ainda contrataria uma servidora para não cumprir cargo horário e indênis com a situação da senhora Esté não ok só me esclarecer uma situação tem uma ligação em que o senhor faz para o Eli a 3.10 em que o senhor pede documentos eu até fiz referência em que o senhor pede documentos pedindo para que o Eli providenciasse documentos para que ele contratasse outra pessoa no lugar da Esté e considerando aí vem a conversa entre vocês considerando que deixara vinculada ao seu gabinete não era aconselhável pois podia vazar essa expressão que o senhor usa vazar e causar problemas que tipo de problemas poderia ele causar o fato de vazar a informação de que ela era a sua servidora de fato é mais a questão de não ser permitido uma pessoa estar em uma empresa ter a empresa e ser servidora da câmara mas então nesse contexto não deveria o senhor exonerar e verificar outra pessoa do seu grau de confiança para ser contratado por que sua preocupação de perguntar isso ao senhor ele pois é eu perguntei mas já sugeri a mudança pois é mas por que perguntar a ele para ter essa mudança qual era a necessidade do senhor dar satisfação ao senhor eu perguntei a ele se ela tinha um vínculo na empresa se estava no nome dela sim e a resposta que ele lhe deu que era sócia sim o senhor propôs a mudança ou ele propôs a mudança foi eu que propôs e por que o senhor propôs a ele a mudança já que o senhor não devia naquele momento até pelo que o senhor está dizendo qualquer satisfação a ele já que a contratação que o senhor fez da dona Esté fez por ela pelo vínculo de amizade e não por ele sim então por que o senhor perguntar a ele isso vínculo de amizade com os dois eu sempre tive com os dois então a contratação da Esté foi com os dois sim não foi somente com ela como há pouco o senhor e todo mundo com a família eu frequentava a casa deles então foi dessa forma o senhor ele chegou a sugerir ao senhor que poderia colocar o nome de uma outra pessoa para ser sua assessora eu sugeria ele ele sugeriu que fosse uma outra pessoa qual seria a pessoa não recordo o nome dela mas seria alguém um grau de parentesco parece que sim parece que era sobrinha uma coisa assim e qual é a razão do senhor fazer essa proposta e ele concordar com o senhor já que a escolha da dona Esté se deu pelo grau de amizade não houve a mudança mas houve a solicitação foi só houve a sugestão e por que essa sugestão talvez se tivesse algum impedimento e o senhor ia substituir por outro membro da família talvez alguém que tivesse as meias qualidades dela mas não chegou a acontecer e não chegou a haver essa materialização ela continuou o Eli e a Esté fizeram campanha para o senhor desde muito tempo a gente tem uma amizade e eles sempre tiveram esse contato assim pois é colocá-la na câmara atendendo a pedir ela era aquela pessoa atuante comigo já de muito tempo do nosso grupo então ela tinha grupo de campanha é um grupo do mandato que na campanha todo mundo se esforça para fazer a campanha a sua pergunta se foi por causa da campanha que ela era uma forma de beneficiá-los de uma uma retribuição também pode ser a retribuição ela não seria proibida se houvesse o cumprimento da carga horária até porque a escolha do cargo de assessor ela é da livre confiança de quem está ali indicando isso daí não seria proibição o que nós gostaríamos de saber é se por conta desse grau de amizade por conta dessa ajuda de campanha o senhor permitiu que não houvesse o cumprimento do serviço à câmara de vereadores nos termos da resolução que exigem a carga horária necessária foi isso que fez com que o senhor exigisse pelo esse grau de amizade entre vocês talvez tenha sido pela cultura que já vinha assim dessa liberdade que era dada não e também parte dessa que a senhora coloca o senhor chegou a exonerar a ester do seu gabinete ela saiu do seu gabinete quando prestou informação à polícia a ester foi mencionada como servidora do seu gabinete foi ela foi ela foi mencionada mas quando ela foi mencionada o senhor mudou a forma da presença física ela passou a ir à câmara sim passou a dar os pegantes e aí foi por orientação sua foi as servidoras que trabalhavam diretamente com o senhor que eram as senhoras socorro e a Raquel Pinto e a Raquel Pinto em algum momento o senhor deu recomendações a essas senhoras para que elas se reportassem ou estar evidente no serviço de passar a elas alguma atribuição do cargo antes da polícia ter começado a solicitar a relação dos servidores o senhor nunca deu informação e por que que dentro do período em que o senhor estava sendo monitorado interceptado por que que nunca se teve qualquer jogo seu com a esteve já que o senhor disse que em alguns momentos ela prestou serviço mas esses serviços nunca foram materializados numa conversa sua e dela por telefone não porque quando havia assim alguns projetos sociais a gente se via lá e quem organizava esses projetos era minha esposa e esses projetos ocorriam de forma espaçada demorada ocorrer um projeto de um mês ao outro era até muito mais passava mais de um mês sem ter nenhum projeto social a ester ela foi ouvida na polícia e consta que a folha 387 até 389 do volume 2 do IPL exterminante silva e numa determinada pergunta do delegado ela fala o seguinte que perguntada com que frequência presta serviços externos respondeu que de janeiro até a presente data é uma vez por mês isso de 2017 mas quando ele era presidente no bienio de 2015 2016 era uma vez por semana que quando não estava nos serviços externos cumpria o expediente normal na câmara segunda a sexta de 8 às 14 isso é verdade não 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 é verdade não o senhor sabe porque que ela falou isso pois pronto então é mas ela ela tinha como eu já falei ela tinha uma atuação importante no nosso mandato mas não era frequente ela não tinha essa frequência no gabinete ela se reportava minha no plenário quando tinha eventos reuniões ela era uma assessora mais externa do que interna interna ela não tinha inclusive inclusive isso vai ser objeto de um outro núcleo mas já aproveitando aqui o depoimento da história nós estamos tratando dela quando perguntada pelo delegado se ela conhece a ex-servidora Sara Campinas respondeu que sim que a conhece da Câmara sendo que trabalhavam juntas no mesmo gabinete isso é verdade? não não é verdade ok vamos então agora tratar do senhor Pedro Valdinei o mesmo contexto quem é o Pedro Valdinei quando ele entrou o que ele fazia quanto ele recebia se ele lhe repassava alguma parte se não se ele era aquele servidor que nunca ia ou se ia esporadicamente se algum período ele deixou de ir se algum algum tipo de favorecimento do senhor no termo de não fiscalizar deixar também liberado vai quando quer e porque que o senhor contratou o seu Pedro Valdinei certo antes de falar do senhor Pedro com a sua permissão sobre a dona Esther ainda que o Andrew falou que ela me repassava metade do salário dela que ela ganhava 2.500 reais o salário dela era 1.200 reais e ela nunca me repassou nada só para que seja feito ele afirmou ou ele supôs ele achava falou que acontecia isso então com relação ao Pedro ainda voltando na Esther houve mudança do cargo do senhor Esther no período em que ela esteve trabalhando com o senhor não recordo mas ela havia mas era muito pouco assim que teve mas assim ela saiu do cargo de assessora parlamentar 1 passou para 2 ou passou ela passou de assessora parlamentar 1 para 2 foi muito pouco e qual foi a razão dessa mudança do senhor ter alterado de 1 para 2 não recordo no momento mas foi uma vez ou outra que aconteceu o valor salarial era diferenciado da assessora parlamentar 1 havia diferença salarial então entre assessora parlamentar 1 e 2 300 reais 300 reais mas a razão do senhor alterar qual seria qual foi o que ocorreu para essa alteração não recordo às vezes faz uma mudança em algum entra sai alguém aí tem uma sobra pode colocar para alguém assim quando havia essa alteração de cargo de valor ela repassava alguma parte do senhor? não ela nunca repassou nada e mesmo quando passou a ganhar mais sim ela chegou a repassar diretamente para alguma ação que o senhor estivesse fazendo social? não ela não nunca chegou a passar indo aqui ao próximo Pedro e o Valdinei de onde o senhor conhece o Pedro e o Valdinei? eu já conheço ele de algum tempo ele uma pessoa que sempre foi muito empenhada em nosso mandato ele tinha uma desenvoltura assim para trabalhar com jovens organizando eventos e ele era bem presente assim comigo na câmara não era tão presente no gabinete mas ele tinha uma frequência na câmara ajudava no geral na casa e não tinha a socorro como chefe dele no caso assim mas ele tinha diretamente comigo então ele era uma pessoa muito atuante de fazer nos representar no bairro da prainha no bairro da igreja cheio e tudo mais o vínculo dele com o senhor começou quando na câmara de vereadores? acredito que em 2007 uma coisa assim e houve período que ele saiu e voltou ou ficou antes de maneira permanente? houve mas foram rápidos aí retornou e nesse período ele prestou serviço à câmara? no período que ele trabalhava ele prestava no gabinete ele sempre esteve voltado no meu gabinete 2015 2016 ele prestou serviço à câmara de vereadores? sim 2015 2016 quando a presidência ele foi muito atuante nesse período e 2017? já como foi menos menos mais esteve esse menos significaria trabalhar quantas horas por dia em razão da câmara de vereadores? é duas três horas duas três horas todos os dias? não todos os dias não era na semana quantas horas? eu acredito que ele iria uma ou duas vezes na semana na semana mas quando ele ia até a câmara uma ou duas vezes ele permanecia quanto tempo na câmara? não sei precisar para a senhora mas era uma média dependendo da necessidade às vezes até mais assim os assessores do vereadores eles não tem hora para trabalhar mas pegando a questão específica do Pedro Paulson ele ainda não tivesse hora para trabalhar mas quantas horas ele trabalhou na média de uma semana? que ele prestasse serviço à câmara houve dele ter cumprido a carga horária dias e houve dias dele também não cumprir essa carga horária ele iria até a câmara para cumpri-la? algumas vezes era na câmara não havia tipo cumprir carga horária fora não havia esse controle mas que ele era uma pessoa assim presente nas ações que eram realizadas ele era um dos mais presentes quais eram essas ações realizadas? reuniões que nós fazíamos eventos na câmara de sessões especiais 2015 e 2016 nós estamos falando mas audiências também ajudavam levando documentos nas instituições ele fazia vários trabalhos nessa natureza o Samuel dava ele assessorava lá o Samuel também muitas coisas na direção da câmara o senhor falava o senhor falava com frequência com o senhor Pedro Waldner ao telefone sobre trabalhos da câmara para ele realizar? não não falava com frequência ao telefone o senhor não falava? era mais pessoalmente mesmo mas então para falar pessoalmente ele ia até a câmara para falar com o senhor? ia não é com aquela frequência toda mas ele se reportava mais ao Samuel ao Zé Carlos e o Samuel e o Zé Carlos eles tinham as suas incumbências do seu trabalho de parlamentar o senhor passava a eles para eles transmitirem ao Pedro Waldner ele sabiam quais eram as suas mechas? quais eram dentre essas algumas vezes cite as ações que o senhor tenha passado ao Zé Carlos e ao Samuel para passar ao Pedro Waldner ele levava um documento em alguma instituição esse tipo de coisa que ele fazia cite alguma das instituições que ele tenha levado o documento? não sei era eles que faziam isso mas quem passava ao senhor essa informação de que o Pedro Waldner comparecia até eles eram eles Zé Carlos e Samuel? sim não era que o senhor os visse mas o Samuel ele que ele reportava isso algumas vezes ele me falava me diz uma coisa e também ele fazia muito trabalho externo o Pedro o Pedro Waldner ele fazia trabalhos pessoais para o senhor? também chegou a fazer algumas vezes em horários que ele deveria estar trabalhando? algumas vezes pode ter acontecido duas pessoas que é o que foi verificado nos áudios de fato trabalhavam e trabalhavam diretamente e o senhor poderia confirmar que a Maria do Socorro e a Raquel Pinto essas de fato trabalhavam todo dia o senhor confirma? sim a Raquel a Maria do Socorro quando foi ouvida folha 662 do inquérito policial volume 4 em relação ao Pedro Waldner ela pediu o seguinte em resposta ao delegado seu interrogatório dela ela acompanhada de advogada que perguntado se Pedro Waldner trabalhava na Câmara respondeu que no máximo três dias por semana aparecia na Câmara e que no máximo permanecia por uma hora e que Pedro aparecia na Câmara para fazer favores pessoais para Reginaldo e para Samuel como pagar contas de telefones faturas etc mas que Pedro nunca acompanhou o vereador e nunca fez nenhum trabalho relacionado à Câmara isso foi a Maria do Socorro a Raquel da Costa Pinto a folha 683 do IPL volume 4 disse o seguinte em relação ao Pedro Waldner que perguntada quem eram os demais assessores parlamentares respondeu que desde 2015 os assessores eram apenas ela a interrogada a Raquel Maria do Socorro e Pedro Waldner mas que a partir de 2017 Pedro parou de ir com frequência à Câmara que antes de 2017 o senhor Pedro Waldner frequentava a Câmara todos os dias porém chegava às nove e depois saia por volta de onze horas e não mais retornava que não sabe dizer o que Pedro Waldner fazia fora das dependências da Câmara que Pedro Waldner que Pedro prestava serviços mais pessoais pois para a Câmara pouco fazia ou seja duas pessoas que trabalhavam diariamente ligadas ao senhor falando isso do Pedro Waldner o que o senhor tem a dizer em relação a isso elas trabalhavam em um departamento como eu falei o Pedro tinha uma aproximação maior com Samuel então Samuel delegava as coisas para ele fazer mas pelo que elas estão relatando eram coisas mais pessoais serviços mais pessoais e para a Câmara todo fazia isso é elas estão fazendo o juízo de valor dele nesse sentido mas poderia até fazer uma vez ou outra mas que ele era bem assíduo inclusive a portaria na Câmara que ele integrava para fazer trabalhos internos isso inclusive elas estão dizendo que antes ele era frequente praticamente todos os dias mas que já no período de 2017 ele parou de frequentar a Câmara pelo menos ir com frequência ia esporadicamente e quando ia ia fazer resolver serviços pessoais para o senhor o senhor confirma isso? já no ano de 2017 ele praticamente não foi? não eu confirmo que ele não era sido realmente mas que ele era importante no nosso mandato para fazer as ações que o mandato necessitava quais eram essas ações? era o interesse público e de interesse do mandato representado o interesse era político partidário do vereador Reginaldo Campos para tentar se manter no poder ou era em razão do exercício parlamentar da Câmara conforme o senhor já mencionou as atribuições do mandato que era fiscalização eram reuniões para apresentar requerimentos essas ações do Pedro Valdinei eram desse tipo da questão do parlamentar ou do agente político partidário em sempre campolera? não ele ele fazia o trabalho de campo me representando em reuniões em eventos organizando então ele tinha essa atribuição para fazer e como eu falei ele se reportava ao Samuel a Minha o Zé Carlos não tinha aquela socorro e a Raquel elas não podiam não tinham essa liderança sobre ele assim mas como é que o senhor explica que ele como eu falei ele não foi presente realmente assim como ainda eu vi em 15, 16 na Câmara em 17 mas como é que o senhor explica o fato de que as pessoas que efetivamente estavam no seu gabinete afirmarem que em 2017 pouco ele esteve na Câmara porque o exercício do mandato seu ali no gabinete era na condição de vereador nós estamos falando da presidência da casa nós estamos falando dos vereadores não tantos esse assessor por que ele não comparecia no seu gabinete porque Samuel e José Carlos eles exerciam cargos na estrutura administrativa da presidência da casa não no cargo do vereador Reginaldo Campos qual era a razão então do Pedro Valdinei se reportar a dois servidores que estavam na estrutura da casa desempenhando cargos comissionados em razão da presidência e não em razão do vereador ele tinha aquela familiaridade com eles e eu delegava para eles o que era para Pedro fazer algumas vezes e quais eram essas delegações eram pessoais pagar a conta foram raras as vezes que ele fez isso muito pouco mas ele não foi frequente em 2017 Houve por um período de acompanhamento acerca do trabalho do Pedro Valdinei não se verificou qualquer ação pública no desempenho do exercício do cargo de assessor como é que o senhor poderia explicar isso? Acontecia de alguém passar mesmo esse prazo para ir na câmara não, não somente passar para ir à câmara mas a rotina dele fora da câmara não se verificou ele fazendo qualquer tipo de serviço público ou o senhor não exercia o acompanhamento para saber o que estava fazendo? Sim eu reconheço que em algum momento eu não fiz isso o senhor deixava livre? Sim em algum momento sim em algum momento o senhor mandou descontar o salário do do referido servidor Pedro Valdinei por ele não ter comparecido para o prestador do serviço ou não ter prestado o serviço fora da câmara em tempo regular o senhor mandou descontar o salário dele proporcional? Não senhor Recebeu na íntegra da câmara? O o monitoramento do GAEP folha 850 conclui o seguinte em relação ao Pedro Valdinei Pedro Valdinei Santo da Cunha do período em que ele foi monitorado só vingando aqui dois dias ou um pouco mais não compareceu à câmara de vereadores de Santarém bem como não participou de reunião comunitária ressaltamos que na noite do dia 7 de junho de 2017 ele apenas foi até uma casa que é utilizada para reuniões de pessoas ligadas à igreja da paz onde manteve um breve contato com uma mulher na frente da casa e no alto circunstanciado consta que com o relatório do núcleo de investigação da polícia civil um trecho em relação ao Pedro Valdinei integrante da cúpula do movimento gospel nesta cidade é tratado como pastor por seus interlocutores apesar de constar na folha de pagamento da câmara de vereadores de Santarém durante todo o período de interceptação foi observado que este não compareceu uma única vez no local onde deveria prestar serviço nem praticou qualquer ato que justificasse seu vínculo com o órgão público se empenhando unicamente na organização do evento denominado Marcha para Jesus reunião pública ligada ao movimento protestante o que o senhor tem a dizer sobre isso? ele tinha essa incumbência de fazer esse assessoramento e representar em algumas dessas reuniões e é verdade assim que ele fazia esse assessoramento em meu nome que eu confio sim qual a diferença que o senhor pode apresentar das atividades desenvolvidas pelo seguidor Pedro Valdinei durante a sua gestão como presidente da câmara e no ano de 2017 ele em 2015 em 2017 ele era bem presente nas sessões ajudando a organizar ornamental lá dentro e era um dava um apoio nas ações do plenário juntamente com os outros servidores e serviços e o que mudou a partir do ano de 2017? em 2017 em 2017 ele como eu falei ele não era tão presente na câmara o que significa esse não tão presente? ia poucas vezes poucas vezes então poderia se concluir que ele não cumpria qualquer cargo horário? sim não cumpria nem se completa né? eu saberia dizer se ele ia uma vez por semana duas vezes por mês que eu precisasse e poderia ir mais vezes e também esse acompanhamento fora da casa o senhor não fazia para saber quais eram as ações e quanto tempo ele estava gastando na prestação desse serviço algumas vezes na câmara muito poucas vezes eu conversava com ele e ele me falava como é que ele estava mas não que o senhor tivesse uma rotina de trabalho desenvolvida por ele e o tempo em que ele utilizava para fazer essas ações e eu também não controlava isso essas atividades externas que o senhor se refere tomando como exemplo o evento da marcha para Jesus o senhor entendia que auxiliando na organização do evento ele estaria prestando um serviço como assessor parlamentar do senhor? sim ele para mim ele estava cumprindo o trabalho dele também mas hoje eu vejo que há várias interpretações da lei então me submeto a lei só para fim de registro a parte que eu mencionei que é uma conclusão da investigação quando eu disse que ele era integrante da cúpula do movimento gospel isso está a folha 21 do alto circunstanciado número 4 a questão da marcha para Jesus era um evento religioso sim e nesse evento religioso o senhor passava a atribuição de assessor parlamentar da câmara para fazer para participar de evento religioso em seu nome ele fazia como pessoa física também ele era reconhecido pelos líderes desse movimento e ele era convidado por eles para ajudar na organização e eu autorizava ele a participar e o senhor dispensava dos trabalhos de servidor da câmara para fazer esse tipo de serviço religioso sim eu orientava ele a ajudar naquele período que tinha ele pedia o senhor descontava o salário mandava descontar o salário já que ele não estaria prestando o serviço de interesse da câmara e sim o serviço religioso o senhor mandou descontar o salário proporcional é o momento o senhor Pedro Caldinei a dona Esté e o senhor Eli eles participam de grupo religioso do qual o senhor também participava vocês tinham conhecimento e razão da questão religiosa não havia repita para mim por gentileza o senhor Pedro Caldinei a senhora Esté e o senhor Eli Cruz eles participavam com o senhor de grupos religiosos o senhor tinha contato com eles em razão da questão religiosa poderia dizer que sim isso lhe rendia algum algum dividendo político sim poderia ter mais por exemplo o Pedro Caldinei o senhor chegou a pedir para ele para que ele fosse uma espécie de cabo eleitoral olha eu estou te conseguindo um emprego aqui na cama consegue os votos para mim ele foi naturalmente desenvolvendo crescendo dentro da comunidade e não era dessa forma acho que era natural que as pessoas o reconhecessem e trabalhando comigo que poderia ter esse reconhecimento político mas não se falava nisso o que ele era cantor exercia não não passou mil de sim passou alguma situação também não havia só a questão membro membro mesmo assim como ele também membro da igreja o senhor ficou alguma vez que parte do salário dele sim tinha havia esse entendimento com ele infelizmente ocorreu várias vezes com o Pedro Caldinei isso desde quando eu creio que desde em 2008 2010 o senhor ficava com uma média aproximada de quanto do salário de Pedro Caldinei eu acredito que dependendo uma média se ganhasse 2 mil ficaria com 800 uma metade uma coisa assim esse dinheiro que o senhor ficava com o salário de Pedro Caldinei o senhor utilizava para fins pessoais também? era para na época para os projetos sociais que eram desenvolvidos na época mas mas também para tudo pagando pagando contas pagando contas mas na época era mais para os projetos sociais quais eram os projetos sociais? desde que eu lhe falei casamentos coletivos e eventos que eram realizados e aí eu volto a mesma pergunta ao senhor o senhor na condição a época de parlamentar nunca solicitou ou chamou a secretaria de promoção social do município para que ela assumisse o seu papel de fazer eventos sociais? algumas vezes foi solicitada mas não foi atendida e nunca tomou nenhuma providência no aspecto de propor a casa uma sessão especial para discutir? não senhora não? ok considerando a extensão do arquivo que ultrapassa uma hora e cinco minutos nós vamos interromper a gravação para em seguida continuar com o núcleo religioso que trata do Samuel Fernandes e da senhora Edivanice e da senhora